Fala galerinha, beleza? A voz na área e hoje aqui de novo com American Trucks Remulator O nosso maravilhoso ATS e molecada é o seguinte, esse mod aqui é um mod sensacional A gente vai estar verificando juntos e só pra adiantar pra vocês Trata-se do Kenworth K200, né? E eu já trouxe esse mod aqui uma vez no canal, acho que tem um ano e meio, dois anos atrás, sei lá Eu já trouxe esse Kenworth K200, só que eu acho que era tipo a V3 dele V2, V3, a versão, né? De quem faz esse mod aqui, tava na versão 3, tá? E hoje esse mod tá na versão 11, então V11 desse mod maravilhoso Que a gente vai estar conferindo juntos, beleza molecadinha? Seguinte então, vocês podem estar pegando esse mod também com o link que eu tô deixando aqui embaixo Na descrição do vídeo, demorou? Vamos lá então aqui em configuração da personalização, vamos dar uma olhada aqui Aqui já em cabine, temos aqui ó, Aerodyne A e B Qual a diferença? Vocês já viram ali, né? Então aqui ó, aqui é mais baixo E aqui tem um tetinho maior, tá vendo? O chapelão dele dá uma crescida ali ó Vamos deixar nesse aqui, né? Acho que vamos deixar nesse Aqui em relação aos chassis Temos a versão 6x2 6x2 traseiro, que ele dá aquela levantadinha E 6x4 Ele muda aqui em relação ao pneu ou não? Ele não muda em relação ao pneu Eu achava que ele ficava aqui em pneu a menos aqui atrás, sei lá Mas enfim, o 6x2 e o 6x4 Qual que é a diferença? É que aqui no 6x4 ele é muito mais forte Beleza? Aqui ó, ele tem uma diferença aqui de 6.000 adicional Tá vendo? Se vira aqui ó Ele até mostra aqui em carga pesada ó Faz esse aqui pra carga pesada e esse aqui pra carga pesada Tá vendo? Porque ele tem mais força galera 50 a mais Tá vendo? Esse aqui de um pro outro Tá vendo que diferença aqui o eixo sobe Tá vendo? Ó, que da hora Ó, eixos de tração Dois Tá vendo? E aqui é um eixo de tração só, tá vendo? Ele tem dois eixos aqui Ele é tocado, mas é só um que é de tração E aqui não Aqui tem dois eixos de tração Por isso que ele é um mais forte Beleza? Desculpa Dá uma olhada aqui em relação A o motor Tem todas as opções Aqui que vocês estão vendo Muito louco Pesarada Olha só, mano 420 de carvalho Quanto tem um monte aqui, mano Tem vários Uns pretão aqui ó Chipado Tá vendo? Caraca Tio O mais caro Ele já tá pela ordem de valor O mais caro é esse aqui Cate Deve ser Caterpillar Por isso que é Cate O motor Ó Tem um modelinho King of the hill 65 e 25 cv Vamos usar ele Beleza? Vamos pegar esse motorzinho aqui Mas vocês estão vendo que tem vários motores Aqui ó Show de bola Transmissão As caixas aqui ó Todas são Éton Fuller 18 velocidades 18 com retarder 13, 13, 10 10 velocidades Caramba 18 velocidades Hein meu amigo Você tá maluco Paz Eu nem devo ter tudo isso aqui de marcha Pra usar né Eu tenho no máximo 12 aqui Eu acho No meu caminhãozinho normal Mas vamos colocar Aqui em 10 velocidades né O que tem retarder Vamos colocar aqui em 10 Relação A O Interior Aqui ele tá como automático ó Tá de luz um A Um B Ó as mudanças que ele não teve De um A pra um B Tá vendo? Mano Tem muito interior essa bagaça Vamos ver desde o primeiro ó Ué Esse é o volante ó A gente vai dar uma olhada aqui As opções Esse aqui tem um volante Já é uma diferencial No volantinho hein moleque Já veio o outro Ah aqui do outro lado Tá até o K ali né Barça Mas deve ser as mesmas coisas Eu gostei acho que do 2 Aqui ó Esse volantinho que eu achei mais da hora Teste Eu tinha uma esquina no teste Tem um índio Sei lá o que que é Um maluco Mas enfim É isso aí ó Deixa eu dar uma olhada Olha ele amarelão que da hora Azulzão tá legal também Vamos deixar ele azul em relação às cores Mano eu acho que o que faz o mod muito louco São os adicionais aqui ó Tem muita coisa Muita Aqui na frente Olha os para-choques Que tem nele Vamos deixar essa última versão aqui Aqui embaixo As luzinhas luminosas Não é plaquinha Vamos deixar assim O que que tem aqui Ah ele tem tipo o lameiro dele É isso? É o lameirinho ali ó Preto ou branco Vamos deixar assim Aqui o que que é Deve ser grade É grade ó Quem queria deixar grade Eu não curto Eu acho que fica muito pai É muito pai Olha mano Que da hora Acionou tipo uma mascarinha ali ó Nos farol Ficou show de bola hein E aqui Red White É luz Ou não Bom Deixar aqui o white Branco Eu não consegui ver vermelho não Ele muda Ele disse que pra vermelho ó Não consegui ver diferença Mas tudo bem Vamos deixar assim Aqui A gente já olhou Aqui é placa 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 Ninguém quer placa O que que tem aqui no meio aqui Ah tá O paralame A gente já viu Lameirinho né Ela só pneu Vixe Acho que eu fiz em ar aqui hein Eu acho que ele tava com o pneuzinho dele já Ou não Não Esse aqui parece que fica mais preto Vou colocar em todos Vou colocar esse pneuzinho mais escuro Que eu acho mais da hora Depois a gente vê lá Nossa mano Tem muita coisa Ó Outro negócio que eu acho paia Depois a gente vê Deve ser tudo acessório por dentro É coisa por dentro Aqui o que que é Por dentro Caramba Deixa eu ajeitar aqui De novo Para raio Não é para raio Esqueci Nossa Esqueci o nome desse esquema Luz de trás O que é isso aqui Reserve lights Foi isso não foi Que ele transformou Foi aqui na lateralzinha Ó Bom Vamos enxar né Home Cozininha Aqui em cima Smoke Olha quem quer a fumaça Vamos deixar a fumacinha Para ver como está o negócio Interior light Depois a gente vê Aqui ó Isso aqui mano Depois a gente tenta olhar É muito acessório galera Você chega a ficar perdidão Double Simple ou double Acho que até saiu a fumaça agora Nem tem a minha fumacinha Isso aí que é louco Putz Eu acho mais massa assim Smoke A gente coloca de novo Esse aqui Sério Esse aqui ó Nossa mano O escaminho é muito louco Cara Vamos deixar ele preto mesmo Aqui As luzes Vamos deixar assim Colocar ali o lameirinho Aí aqui ali no meio Se quiser colocar o adicional Ó Se quiser tirar Ó Ele fica assim Vamos deixar assim Deve ser por dentro isso não É Agora vamos olhar lá por dentro Mano Posso chegar a dar até um lagzinho Mano Muito mod Cara É muito Muita coisa junta Por table navigator Nem apareceu Promo eu Promo eu Vem lá O que é isso Placa Que tem aqui Nossa Tio Dá pra pôr a cor ali no esquema Ou assim Ficou da hora Ficou da hora Feitinho Pá Ficou show de bola Nossa Tá bom Lá Paranel Mole Nossa Olha Esse aqui ficou louco Aqui não dá pra ver as paradas Desce Também não dá pra ver Ó Caramba Tio Uma garrafinha de água Ó Nossa Tem 100% de bagulho Não tá aparecendo Se era pra adicionar uma pessoa Não deu O banco Aqui também Se era pra adicionar alguma mala Não deu certo A cor das cortinas Vou deixar mais assim Preta Aqui ó Ah não É o bagulho aqui fora Não ficou pendurado nada Não é isso que eu sempre falo Esse mod aqui Bicho Tem Ah não É lá fora Tem muita coisa Mas muita coisa mesmo Vale muito a pena conferir galera Vamos dar uma olhada lá por fora agora O caminhão Como ficou o estilo Olha isso Olha só esse bagulho Não é coisa de louco Vamos confirmar aqui Deixa eu ver O meu caminhão atual Vamos ficar com esse aqui Galera Esse mod aqui Ele pesa acho que 200 e poucos mega Pra você baixar ele Nossa Chega até Dá uma travada No esquema aqui Mano É muita coisa Nossa Olha a buzina Esse negócio Parece navio Cara Acredita ou não Esse aí é a buzina do bichinho Vamos ligar Tá Ele tá bagulhado Aqui hein Por que que perdeu A configuração Vou só rapidão Aqui galera Configuração avançada Próximo Reduzida Deixa eu ver aqui Caixa alta Caixa baixa Reduzida Só rapidão Aqui galera Vamos dar um próximo Aqui Finalizar o assistente Daí a gente desce Aqui embaixo Marca essa caixinha Aqui E beleza Nossa Ele até carregou O bagulho de novo Mano Nossa Nossa Que louco Mano Olha a ré Da parada Nossa Ele acende Ali Olha Olha as luzinhas Em cima Dos retrovisores Que eu queria ver Aquela hora Nossa Mano E o som De esse bagulho Galera Vamos dar um rolê Se liga aí Vocês ouviram o freio motor Da parada Da parada Que eu vi Que eu vi Body Nu Música T Tier Pode imurtar, não dá nada não Não, não dá nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até a próxima. Fui.